Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Incêndios, erosões, desmatamentos, a destruição do Meio Ambiente pode ser causada tanto por efeitos naturais como pela ação do homem, mas para saber a origem do dano é preciso que se faça uma perícia ambiental. Para falar sobre este assunto eu recebo aqui no estúdio o promotor de defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do MPDFT, Roberto Carlos Batista. Olá Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Também está conosco o professor de perícia ambiental e diretor da Globo Verde Ambiental, Carlos Rodovalho. Carlos, também é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber por que a perícia ambiental é tão importante na elucidação de crimes ambientais. Um incêndio ocorrido no Parque Nacional de Ilha Grande, localizado na divisa dos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, destruiu parte da vegetação, aproximadamente 20 quilômetros quadrados. A princípio, o incêndio parecia ser criminoso, mas para se achar os verdadeiros culpados, seria necessário a perícia ambiental. A perícia é uma prova consistente na avaliação, no exame e na investigação de um fato para facilitar a tomada de decisão do juiz. A perícia é realizada por meio de profissionais técnicos especializados e é baseado na investigação técnica e científica. Já a perícia ambiental é a avaliação do dano ou impacto ambiental causado por empresas ou pessoas físicas e é um importante instrumento para a preservação e conservação do meio ambiente. Desde a criação da Lei da Natureza, em 1998, é caracterizado crime ambiental, tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público das praias, causar danos a animais silvestres e nativos, lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos e deixar de adotar, quando assim o exigir à autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. A perícia ambiental teve uma ascensão advindo da Lei de Crimes Ambientais, de 1998. Então, de lá para cá, tem-se necessitado muito a atuação de profissionais que sejam especialistas na área ambiental, onde nós podemos citar o engenheiro ambiental, que tem uma formação multidisciplinar e uma visão holística sobre o que é meio ambiente e tem elementos para poder se realizar uma prova pericial, que é o documento entregue ao juiz para tomada de decisão. A perícia foi realizada e os técnicos chegaram à conclusão de que houve mesmo crime ambiental na área. O laudo com as provas do crime foi necessário para que os culpados fossem condenados. Mas nem sempre é fácil para o perito reunir todas as evidências apenas com pesquisa de campo. No caso do Parque Nacional de Ilha Grande, por exemplo, foi necessário usar imagens de satélite para analisar o incêndio desde o começo. Depois das provas entregues, o juiz responsável pelo caso irá decidir pela condenação ou não da pessoa que ocasionou o crime ou qualquer outro dano ao meio ambiente. Se comprovada a culpa, os infratores podem pagar multa e terão que reflorestar a área degradada. O juiz chegando à conclusão que o réu é condenado e ele foi realmente o provocador desse incêndio, é necessário se fazer um plano de controle ambiental, um projeto de recuperação de áreas degradadas, a defender do órgão ambiental, a fim de recuperar aquela área e pagar a multa. Essa multa pode ser convertida dentro de outras ações que recuperam o meio ambiente também. Roberto, a perícia ambiental já é antiga? Sim, a perícia ambiental existe mesmo antes da lei de crimes ambientais. Para você ter uma ideia, o Código Penal já previa a figura da falsa perícia junto com o falso testemunho no artigo 342. E com essa lei de crimes ambientais de 88, a questão ambiental ficou muito mais pulverizada e se deu mais ênfase a esse trabalho. Esse trabalho é realmente muito importante para elucidar crimes, não é, Carlos? Justamente. A perícia hoje vem auxiliar os magistrados na sua formação técnica, que poderá levar à condenação ou absorvição de um infrator. Como é que esse dano ambiental pode ser calculado a partir de uma perícia? Olha, existem algumas metodologias que não são unânimes, mas geralmente são guiadas por critérios econômicos dados pelos estudos da economia. O fato é que esses valores que são calculados, eles são de suma importância para quem vai lidar com a reparação do dano. Porque num processo criminal, por exemplo, a lei já admite que se faça a cobrança do dano causado com a condenação do acusado nas penas criminais somadas a essas quantias referentes à reparação. Complementando antes a questão da valoração ambiental, eu, como ministrante de curso de perícia ambiental, costumo dizer aos participantes que isso é a pedra no sapato dos peritos. E por quê? É muito difícil valorar o meio ambiente. Quanto é que se custa um miculeão dourado? Quanto é que se custa uma onça pintada? Ainda que existem métodos para isso, nós temos encontrado bastante dificuldade em fornecer aos magistrados a resposta desses quesitos. Então é complicado. Esses métodos nem sempre batem. Nós procuramos como resolver essa questão. Nós resolvemos isso em consultas com outros profissionais ligados à área ambiental para ver se forma um consenso nisso. Carlos, quem pode ser um perito ambiental? Hoje, no Brasil, há uma controvérsia muito grande, ainda que exista na legislação o previsto quem pode ser perito ambiental. O Código do Processo Civil, em seu artigo 145, diz mais ou menos o seguinte, que o perito ambiental será escolhido entre aqueles que estão cadastrados no fórum, principalmente nas comarcas do interior, que possuem uma graduação superior na área relativa àquela perícia. Se é uma perícia que vai mexer com o solo, trabalhar com o solo, deveria ser então, deveria ser então, a palavra correta é essa, um agrônomo. Vai, a necessidade de fazer uma análise de água deveria ser um químico. Hoje não ocorre isso porque existe uma deficiência enorme desse profissional em todo o território nacional. E como esse profissional pode se habilitar? Ele não precisa fazer nenhum concurso para se tornar um perito ambiental. Olha, existem duas modalidades. As perícias são feitas por institutos públicos e esses sim devem fazer concurso. É o caso do Instituto Nacional de Criminalística e dos institutos de criminalística de cada estado, né? É a chamada Polícia Técnica. Por exemplo, os crimes ambientais geralmente são esses institutos que fazem. E existem também os profissionais autônomos que têm formação e que podem ser convocados até pelo magistrado para prestar esse serviço mediante pagamento. Carlos, você disse que para o perito ambiental é difícil mensurar a questão do dano. Por exemplo, quanto vale um mico leão dourado? Mas a restauração do dano causado ao meio ambiente, ela é sempre possível? Esse também é um quesito fundamental. É fatal. Ele sempre vem com esse quesito. É possível a recuperação do meio ambiente? Nem sempre. Um exemplo. Como se recupera uma área onde existiu uma pedrilha? Como se recupera um sítio arqueológico que o animal está ali há mais de um milhão de anos? Você não pode dizer para o bichinho, senta aí, fica um milhão de anos para se tornar novamente algo arqueológico. Nesses casos, existe um outro quesito que diz o seguinte. Na existência da impossibilidade de recuperar o meio ambiente por inteiro, qual o valor em pecúnia que pode ser elevado como condenação do infrator? E nesse quesito, é importante que se diga que nenhum tipo de impacto negativo ao meio ambiente, ele tem uma restauração 100%. Jamais voltará a ser o que era. Volta a ser assemelhada a uma situação anterior, mas igual que era, porque tem os micro-organismos, a microfauna, a microflora, que não é vista a olho nu e que tem uma função fundamental. Além disso, há casos de extinção de espécies. Não tem como reintroduzir uma espécie que foi extinta. Essa questão da valoração do dano, como é que esse cálculo é feito? Ele disse que há várias questões técnicas que influenciam nessa mensuração. Como é que isso é feito? Vamos lá. Existem métodos, tá? Os mais conhecidos são o fator ambiental, o método CATS, o método DPRN, que foi criado pelo Departamento Estadual de Proteção e Recursos Internacionais do Estado de São Paulo, o método CETESB, mas eles nem sempre cabem àquela situação. Aquilo que é possível ser tangível, aquilo que é possível você ir ao mercado e buscar o preço daquilo, sim. Mas nem na possibilidade de você verificar que houve a destruição total de uma fauna ou de uma flora, é difícil mensurar isso. Nós procuramos, então, esses outros profissionais e chegamos num bom senso para informar aos magistrados. Porque qualquer dano ao meio ambiente, qualquer valoração que você dá ao meio ambiente, ela ainda é muito pouca. E, Roberto, como é que você avalia essas multas que são aplicadas a quem causa dano ambiental? Na tua análise, elas estão condizentes com o dano que foi promovido ao meio ambiente? Não. Se tomando por base a situação do Distrito Federal, a legislação que rege esse tipo de sanção, que a gente chama de natureza administrativa, ela pode ser diminuída em até 90% pelo órgão ambiental. Então, não há grande efetividade no retorno disso para os cofres públicos para ser reaplicado na área ambiental. Mas isso não impede, tampouco, que se cobre judicialmente a reparação do dano. Porque o meio ambiente, ele é protegido em três esferas. O cível, o administrativo e o penal. Então, essas esferas não são obrigatoriamente comunicáveis. Então, embora o órgão ambiental tenha cobrado uma multa, tenha diminuído o valor da multa, isso não quer dizer que não possa ser cobrado com uma ação civil e com uma ação criminal essas reparações em forma de indenização. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a perícia ambiental. Participando do programa, o promotor de defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural do MPDFT, Roberto Carlos Batista. E o professor de perícia ambiental e diretor da Globo Verde Ambiental, Carlos Rodovalho. Roberto, existe diferença entre a perícia administrativa e a perícia criminal? Sim, de propósito. As perícias criminais são feitas para constatar a prática de conduta delituosa, é feita pela polícia técnica, a polícia civil técnica, são os institutos de criminalística. E a perícia para fins administrativos são feitas geralmente dentro de um órgão ambiental para constatar alguma infração ambiental e para as medidas necessárias, ou seja, aplicar interdição, suspensão da atividade, multa, ou mesmo para, dentro de um estudo ambiental, verificar se é compatível ou incompatível. Carlos, como é que essas perícias ajudam na hora da decisão judicial? O perito, ele é um auxiliar da justiça. O perito vai a campo em busca das provas, porque a perícia, ela é um exame, ela é uma vistoria e na falta, às vezes, do conhecimento técnico e científico de quem vai efetuar o julgamento, nasce a perícia. Por isso, a necessidade desse profissional ter a sua competência legal, ter o seu registro correto na ordem da classe qual ele pertence, um advogado na UAB, um engenheiro agrônomo ou outro tipo de engenheiro no CREA e assim por diante, porque esse laudo vai levar ao juiz a possibilidade da condenação ou da absolvição do infrator. É possível haver prescrição no caso de um crime ambiental? Sim. Os crimes ambientais, por terem essa natureza, não se diferenciam dos outros. É um princípio democrático, no Estado de Direito, como o nosso, de garantir, depois de determinado tempo, a prescrição. O que não prescreve é a reparação do dano, que é dentro de um aspecto civil. Ou seja, embora o crime tenha prescrito, há a possibilidade de se demandar a reparação do dano, que é dentro de um sistema do que a gente chama de responsabilidade objetiva. Não tem que se comprovar se houve culpa do infrator. Se houve a prática da conduta e o resultado danoso ao meio ambiente, ainda que ele desconhecesse a proibição da conduta, ele é obrigado a indenizar. E nesse caso de reparação, como é que a Justiça acompanha que isso está sendo feito da forma correta? Geralmente, é feito um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, esse plano é apresentado no órgão ambiental, que vai autorizar o início ou vai determinar alguma inclusão de alguma medida que não foi prevista. E o próprio órgão ambiental tem que dizer, olha, foi recuperado como deveria. Na Justiça, nós fazemos esses questionamentos encaminhando correspondências para o órgão ambiental ou nos valemos de um perito judicial ou de uma equipe que fica à disposição do Ministério Público. Carlos, você destacou a importância do perito que ajuda o juiz na hora de tomar uma decisão. Mas a responsabilidade desse mesmo perito também é muito grande, não é? Carolina, é enorme a responsabilidade dos peritos. E nós temos uma preocupação enorme como professor e como ministrante de um curso de perito na formação desses profissionais. Porque existe, na Lei dos Crimes Ambientais, foi acrescido o artigo 69A, que inclusive tem a maior penalidade quando um perito deixa de realizar um laudo verdadeiro, ainda que seja até por falta de conhecimento, ele não pode alegar isso. Ele tem que fazer um laudo, porque o juiz vai se basear nesse laudo, como nós já dissemos anteriormente, para a condenação. Nós não podemos errar jamais nesse laudo. E nós temos tido, correndo 20 estados brasileiros, onde nós ministramos o nosso curso, dessa deficiência de profissional. Nós achamos que tinha que regulamentar, o perito ainda não é um profissional, o perito ambiental ainda não é um profissional reconhecido pela legislação brasileira. Ele está sendo apenas na esfera dos estados, nomeados pelos juízes, entre aqueles que comprovam a sua capacidade técnica. O problema é que existem comarcas que não têm esse profissional com a capacidade técnica e têm sido nomeados profissionais sem os conhecimentos devidos. E este laudo pode, mais uma vez, afirmando, levar alguém à cadeia. Na sua opinião, Roberto, o que poderia ser feito para acabar com esse problema? Primeiro, a regulamentação do trabalho desse tipo de profissional. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma sessão especializada em engenharia legal e meio ambiente, que foi impulsionada pelo próprio trabalho do MP, porque à época não existia ainda nem delegacia especializada. Foi antes da lei de crimes ambientais. E que trabalha, faz um trabalho muito compatível, justamente pelo que falou o Carlos, porque há profissionais com formação para atender essa demanda. Agora, deve haver também um código de ética, porque, como ele informou, as decisões são baseadas quase que sempre nesse trabalho técnico. E eu, em exercícios na minha atividade, já tive uma oportunidade em que eu percebi que poderia ter havido erro e equívoco num processo criminal. Tratava-se de uma infração ambiental em uma área com restrições e o acusado dizia que não era aquela sua própria propriedade. Na ocasião, o juiz disse, não adianta só mentir, porque as testemunhas já disseram isso. Então, eu pedi uma perícia complementar. O juiz indeferiu. Como o Ministério Público tem o poder de requisição, eu liguei diretamente para o perito e o perito esteve lá e comprovou que aquela localidade não era realmente a do acusado. Então, com base nisso, nós conseguimos uma absolvição de uma pessoa inocente, mas também com base no trabalho de perícia. Então, é de suma importância e a responsabilidade do profissional é fundamental. Tanto é que existe na lei de crimes ambientais esse tipo e antes mesmo já existia na lei penal comum, que é no Código Penal, no artigo 342, a falsa perícia. Carolina, o perito ambiental, nós achamos que ele tinha que passar por uma prova para se tornar perito, como é feito hoje para aqueles que formam em direito se tornarem advogados. Uma prova como se fosse uma OAB para os peritos. Porque nós chegamos a afirmar, nas aulas que eu ministro, que quem condena é o laudo do perito. O juiz apenas sentencia. O perito vai a campo, verificou que existe o crime, porque pode existir uma infração, pode existir um dano que não é crime e pode existir as três. Pode existir a infração ambiental, o dano ambiental, que por sua vez também é o crime ambiental. A partir do momento que o perito, com a capacidade técnica e o conhecimento técnico, ele verificou isso, eu costumo afirmar que o laudo é que condenou. O juiz, os magistrados vão apenas sentenciar que tipo de pena vai ser eles. Então, eu acredito que o nosso trabalho é um trabalho de um poder enorme, sem reconhecimento desse profissional. E isso acontece, o que o doutor acabou de dizer aí, às vezes alguém inocente está sendo penalizado. E são diversos os casos que ocorrem para o Brasil com isso aí, de condenação, de absolvição. E nós temos um cuidado muito especial com as perícias e com os ensinamentos que nós passamos. Roberto, qual é a diferença entre infração, dano e crime ambiental? A infração ambiental, ela é eminentemente administrativa. Significa uma conduta que vai ser autuada e vai ser processada dentro de um órgão administrativo como um órgão ambiental. Uma multa aplicada, por exemplo. O dano consiste na consequência daquela conduta nefasta ao meio ambiente. Então, os impactos causados vão ser caracterizados como dano, impactos negativos. E o crime ou infração penal é justamente uma conduta prevista na legislação com essa qualidade em que haja já uma pena pré-estipulada. E não se pode, por exemplo, pegar um crime praticado antes de uma determinada legislação prevê, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais, que data de 1998, e se procurar apenar aquela conduta. Tem que se ver as infrações penais que existiam na época da prática da conduta. Então, por isso que a perícia é fundamental ao delimitar o período em que as infrações penais provavelmente aconteceram, para que nós saibamos se podemos ou não aplicar aquela Lei de Crimes Ambientais naquela conduta. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pela iniciativa do programa e pela pauta. Eu e o Meio Ambiente agradecemos. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri